Olá, meu aluno, minha aluna! Vamos à correção de uma questão do Ita. Um dodecaedro regular tem 12 faces que são pentágonos regulares. Escolhendo-se dois vértices distintos desse dodecaedro, a probabilidade de eles pertencerem a uma mesma aresta é igual a... e seguem ali as alternativas. Eu começo com um desenho do dodecaedro regular. Então é o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho um pentágono regular. Ele tem cinco lados e eu tenho no total 12 objetos assim. Aqui eu tenho 1, 2, 3, no total são 12. Então estamos falando desse sólido aí. E qual que é a pergunta? Escolhendo-se dois vértices distintos. Olha só, quando eu pego esses dois aqui, eles determinam uma aresta. Só que quando eu pego, por exemplo, esses dois aqui, eles não determinam uma aresta. Então existem pares de vértices que determinam arestas e outros pares de vértices que não determinam arestas. A pergunta é a seguinte, qual é a probabilidade de eu escolher dois vértices e eles formarem uma aresta? A probabilidade é, aqui em cima vai a quantidade de casos favoráveis, aqui embaixo, a quantidade de casos totais. Qual é a quantidade de casos favoráveis? Olha só, se eu pegar esses dois vértices, eles formam uma aresta, eu já tenho dois casos favoráveis. Se eu pegar esses dois vértices aqui, eles formam uma aresta, eu já tenho três casos favoráveis. Você está notando que a quantidade de casos favoráveis é justamente a quantidade de arestas? Então, aqui, eu tenho que colocar a quantidade de arestas. E aqui embaixo é o total. Total do quê? Eu tenho uma quantidade V de vértices aqui, que eu vou escolher 2 a 2. Então, a combinação da quantidade de vértices 2 a 2. É combinação, porque a ordem não importa. Com esses dois vértices aqui, eu formo uma única aresta. E a ordem com a qual eu pego os vértices não interessa. Bom, então, isso aqui é o que eu preciso fazer. Determinar o número de arestas e também eu vou precisar do número de vértices. Como é que eu vou achar o número de arestas? Eu tenho aqui um pentágono regular. Ele tem cinco lados. No total, eu tenho 12 pentágonos. Isso aqui dá 60. Só que essa conta aqui não está pronta ainda. Isso aqui não é o número de arestas. É quase isso. Vou escrever o A aqui, mas eu tenho que ajeitar. É que é o seguinte, tem que fazer uma divisão aqui. Porque quando eu peguei este pentágono aqui e eu disse que ele tem cinco lados, e depois eu peguei este outro pentágono aqui e disse que ele tem cinco lados, eu tenho que notar que, na verdade, eles possuem aqui uma aresta em comum. Então, essa conta aqui está duplicada. Eu preciso considerar que é metade das situações. Primeiro, eu pego todos os pentágonos e vejo o total de lados que eu tenho. É aquele 60. Só que me interessa apenas metade desse 60, porque os pentágonos 2 a 2, eles dividem ali. Eu pego o lado de um, o lado do outro e forma uma única aresta. Então, eu já tenho o número de arestas. Aqui em cima vai o 30. Agora, eu preciso do número de vértices. Eu vou usar a relação de Euler para poliedros convexos. Vértices mais faces igual a aresta mais 2. Eu já tenho o número de arestas, é 30. O número de faces é 12. Então, eu acabei de determinar o número de vértices. Se eu tenho 32 aqui e 12 aqui, então eu preciso de um 20 aqui. Então, aqui vai combinação de 20, 2 a 2. E agora é só fazer a conta. Como é que se calcula a combinação de 22 a 2? Os detalhes dessa conta, eu vou deixar lá para a playlist de análise combinatória. Lá eu ensino como é que se calcula, que eu já vou colocar a resposta, que é assim. Nós pegamos o número menor e calculamos o fatorial dele. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. Agora, nós vamos pegar esse número aqui e vamos fazer tantas multiplicações de tal maneira que a quantidade de números que tem em cima e embaixo é a mesma. Então, eu pego o 20 e vou decrescendo de 1 em 1, fazendo multiplicações. E se eu tenho dois números embaixo, eu preciso ter dois números em cima. Tem outras maneiras de se calcular uma combinação, mas essa é a mais prática. Simplificando, o 20 com o 2 dá 10. 10 com 19, 190. Então, vem para cá. Então, aqui eu fiquei com 30 sobre 190. Eu posso dividir por 10 em cima e por 10 embaixo. Que na prática é cortar aqueles zeros ali. 3, 19 avos. Alternativa B. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.